pegamos um arquivo novo, peça vamos aprender a utilizar o comando ressalto base por loft nas aulas anteriores utilizamos o comando superfície por loft para a criação da porca e do parafuso M10 vamos explicar então vou explicar para vocês como funciona o comando ressalto base por loft olhem, no plano frontal eu vou desenhar um círculo vou criar uma cópia do plano frontal 150mm para trás do original vou ocultar o plano copiado e no plano copiado eu vou abrir um esboço vou desenhar aqui agora um retângulo confirmo esboço vou criar uma cópia desse plano 150mm para trás ocultarei esse plano copiado e no plano 2 vou abrir um novo esboço e vou desenhar aqui e vou desenhar aqui um círculo menor confirmo mais uma cópia para trás em 150mm e nesse plano cópia vou ocultar e nesse plano 3 vou abrir um esboço com a ferramenta arco de 3 pontos vou desenhar um arco e vou fechar esse perfil confirmo com a ferramenta com a ferramenta arco de 3 pontos vou desenhar um arco agora para baixo e vou fechar o perfil confirma confirma olhe em cada um dos planos eu criei um perfil diferente vou chamar o comando ressalto base por loft em perfis eu vou selecionar o círculo inicial o loft ele cria um sólido a partir de esboços selecionados esse é o ponto de partida do meu loft ele vai criar forma até chegar em um retângulo olhem do retângulo ele vai criar forma até um círculo menor do círculo menor até o primeiro arco podemos mudar o posicionamento olhem do ponto do loft quando não aparece a pré visualização quer dizer que ele não vai conseguir fazer a criação do nosso sólido só consegue quando aparece a prévia e para finalizar o último loft loft olhem ele não conseguiu transformar em um sólido deletamos a última etapa confirmamos confirmamos voltamos no esboço 5 editamos esse esboço transformamos essa linha divisória em uma linha de construção e espelhamos o perfil editamos o loft e em perfis selecionamos o último círculo olhem confirmamos 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 Se inscreva no canal.